Música Olá, hoje é quinta-feira, 8 de outubro e o Multiplix Notícias Noite está começando. Depois de mais um início de semana de muito calor, o tempo mudou em todo o estado do Rio. Isso porque uma frente fria chegou à região, diminuindo as temperaturas, trazendo pancadas de chuvas e ventos fortes. Nesta madrugada, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica na RJ116, na altura de Deboçã e Nova Friburgo. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a queda ocorreu por volta das 3h50 da manhã, obstruindo o trânsito nas duas pistas. Como a árvore ficou presa nos fios de alta tensão, foi necessária a interrupção da energia elétrica para o corte da árvore. O tráfego de veículos foi liberado por volta das 7h20 da manhã. Vamos ver como fica a previsão do tempo para Nova Friburgo e Teresópolis com a chegada desta frente fria. Nesta sexta-feira, em Nova Friburgo, a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. No sábado, a previsão também é de chuva para a cidade. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. No domingo, as temperaturas caem ainda mais. A mínima é de 15 e a máxima não passa dos 21 graus com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão de chuva para o fim de semana se mantém em Teresópolis. Na sexta-feira, as temperaturas chegam a 33 graus e a mínima é de 18. No sábado, sol com muitas nuvens. Mínima de 19 e máxima de 28 graus com pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Mais um bicho preguiça foi resgatado em Nova Friburgo. O animal foi capturado próximo a casas no distrito de Muri na manhã de quarta-feira. De acordo com o corpo de bombeiros, ele estava bem e já foi reinserido na natureza. Nos últimos dias, o grupamento também foi acionado para o resgate de um filhote de jaguatirica, cobras e gambás. Essas ocorrências têm sido registradas com mais frequência por conta das queimadas que estão acontecendo no município. Nas redes sociais, o corpo de bombeiros pediu a ajuda dos friburguenses para a proteção do município. Colocar fogo em mata, além de prejudicar a natureza, é crime, com punição prevista nas leis ambientais. E caso você se depare com esses animais silvestres, a recomendação é acionar o corpo de bombeiros. Eleições 2020. Confira a agenda de compromissos dos candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo para esta sexta-feira. Alexandre Cruz, do Cidadania, visita a produção de Lúpulo em Amparo às sete da manhã. Às duas da tarde, tem encontro com lideranças. Às seis da noite, tem reunião em Conselheiro Paulino. E às sete, reunião no bairro Floresta. André Montequiari, do PRTB, não enviou a agenda até o prazo estipulado. Doutor Artur, do Avante, tem gravação de TV e visita extra. Cacau Rezende, do Partido Verde, visita o bairro de São Jorge e o centro de Conselheiro Paulino, entre duas da tarde e seis da noite. Cláudio Damião, do PSOL, caminha pelo centro de Olaria a partir das nove da manhã. Às onze, se reúne com trabalhadores em porta de fábrica. Às duas da tarde, caminha pelo alto de Olaria. Cinco horas, faz roda de conversa na rodoviária urbana. Às sete da noite, tem reunião familiar no centro da cidade. Delegada Daniele Bessa tem reunião virtual com lideranças do Patriota, de nove às onze da manhã. À partir de uma da tarde, faz conferência com lideranças da coordenação de campanha. Hugo Moreno, do PSTU, cumpre a agenda profissional pela manhã. Duas da tarde, visita Varginha de Rio Grandina. Às cinco, produz conteúdo digital. Johnny Maicon, do Republicanos, visita confecções do alto de Olaria a partir das nove da manhã. Às três da tarde, tem reunião com líderes religiosos. Juvenal Kondak, do PSD, cumpre compromissos internos. Lucy Darling Novais, do PMB, caminha nas comunidades na parte da manhã e da tarde. À noite, tem reunião com lideranças no bairro Catarsione. Dr. Luiz Fernando, do PROS, cumpre compromissos particulares a partir das oito da manhã. Às dez e meia, tem encontro com lideranças comunitárias. Às onze da manhã, às três da tarde, visita o município de Sumidouro. Entre quatro e cinco e meia, tem reunião com lideranças. Maria Osanda, rádio do PTC, tem encontro com a executiva do partido. Grava vídeos para a campanha e visita o distrito de Conselheiro Paulino. Renato Bravo, do PP, tem reunião interna de gabinete às nove e às dez da manhã. Meio-dia e duas da tarde, faz visita externa. Às seis da noite, faz gravação de programas. Sérgio Loubak, do PSC, por meio de sua assessoria, informou que ainda não tem agenda pré-montada. Pela manhã, Silvia Faltes, do PT, faz gravação de vídeo em Lumiar. À tarde, faz ações e postagens nas mídias digitais. À noite, tem reunião virtual com apoiadores de campanha. O Anderson Nogueira, do PDT, tem reunião com um grupo de guias turísticos pela manhã. À tarde, encontro com apoiadores no centro da cidade. E à noite, grava programa. Veja agora a agenda dos candidatos de Teresópolis. Alex Castelar, do Democratas, não enviou a agenda até o horário estipulado. Geraldo Menezes, do PDT, também não informou seus compromissos para sexta-feira. Leandro Neves, do Avante, faz live com Eduardo Vieira às nove da noite para falar sobre o surgimento da direita em Teresópolis. Luiz Chibeiro, do PSDB, não enviou a agenda até o horário estabelecido. Pedro Gil, do Patriota, visita lideranças do bairro Vieira na parte da manhã. À tarde, visita os bairros Santa Rosa e Bom Sucesso. O candidato também faz gravação de clipe de campanha e programa para rádio. Na parte da manhã e da tarde, Rodrigo Koblitz, do PSOL, organiza atividades de campanha no Comitê Eleitoral. À noite, participa de gravação para propaganda eleitoral gratuita a ser veiculada nas rádios. Vinícius Clausen, do PSC, não informou a agenda até o prazo estipulado. Por falar em eleições, o governo do Estado prorrogou até o dia 20 de outubro o decreto que proíbe a realização de comícios, passeatas e atividades com aglomeração de pessoas. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado e proíbe, além dos eventos políticos, a permanência da população em praias, lagoas, rios e piscinas públicas. Lembrando que estamos juntos no combate à Covid-19. Dia das Crianças está chegando e o comércio já está movimentado. Confira agora a expectativa de alguns lojistas de Nova Friburgo para essa data. São bonecas, bicicletas, super-heróis. Uma enorme diversidade de brinquedos para fazer a alegria dos pequenos. Chegou a época de perder um pouco no bolso, mas em troca, ganhar sorrisos. Sandra é avó de dois meninos e garante que vale a pena o esforço no dia das crianças. A criança gosta disso, gosta de brincar, se sente muito feliz com isso. Tem que dar, não tem como. Vale o preço, porque é muito bom. A Rafaelle é mãe de gêmeas, ou seja, gasto dobrado. Sem brinquedos, as meninas não vão ficar. Mas a pesquisa por bons preços está sendo grande. Minhas filhas são pequenas ainda, tem três anos, elas não pediram nada específico. Mas elas gostam muito de patinete, então eu estou procurando, mas estou pesquisando o valor e tal, para ver se realmente vai valer a pena comprar ou não. De acordo com informações da Acianf, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, existe um aumento gradativo das atividades do comércio após a fase aguda da crise com os estabelecimentos fechados. E a expectativa é que o Dia das Crianças seja um momento de grande movimentação comercial. Nesta loja, as vendas já estão acontecendo desde o começo de setembro. Jones, que é o gerente, conta que o estoque foi reforçado e a equipe está completa novamente para dar conta das vendas, que podem até ser maiores se comparadas ao mesmo período do ano passado. A gente se planejou já, anteriormente, já prevendo essa procura maior. E a ideia é que a gente consiga crescer 30%, o mínimo que a gente espera para esse ano. E não foi a pandemia que impediu o mercado de brinquedos de investir em novidades esse ano. O que não falta é atrativo para divertir e muito a criançada. Essa boneca Baby Alive aqui, por exemplo, fala português e cresce de verdade. E não para por aí. São barbies com todos os temas. Os carrinhos de controle remoto vão dos mais simples aos mais sofisticados. E tem alguns que até adultos podem brincar. Os robôs interagem, cantam e dançam. Brinquedo, a gente comprou tudo o que a gente conseguiu de diferente do mercado. A gente trouxe, né? Investimos exatamente nisso, em coisas diferentes. Porque a gente também, por ter outras lojas também em Friburgo, então a gente gosta de trazer sempre novidades. E não importa se o brinquedo é eletrônico ou não, mais caro ou mais barato. No final, o que vale a pena é ver a alegria daqueles que nos ensinam todos os dias que mesmo em períodos mais escuros, a gente pode se esforçar e colorir tudo de novo. Pois é, não pode faltar um presente para celebrar a data, né? Principalmente agora que a criançada está passando bastante tempo em casa. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com. Eu espero você amanhã às 18 horas aqui na TV Multiplix. Uma boa noite e até lá!